Foi neste ponto da Avenida Tupi, no bairro São Vicente, em Pato Branco. O acidente foi entre esta motocicleta CG, 160 cilindradas e este furgão. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos na queda. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade pelo SAMU.